Eu não ando bem, mas sabe o que você faz Não se preocupa comigo, eu tô buscando a minha paz Tento levantar, mas tô cada dia mais fraco Sobrevivendo a cada dia, eu me menti e o diabo Eu não ando bem, mas sabe o que você faz Não se preocupa comigo, eu tô buscando a minha paz Tento levantar, mas tô cada dia mais fraco Sobrevivendo a cada dia, eu me menti e o diabo Eu não ando bem, mas sabe o que você faz Não se preocupa comigo, eu tô buscando a minha paz E se meu ego pudesse falar E se eu conseguisse enxergar Eu me levava de volta pra lá Mas tô sozinho e eu não vou voltar Eu não vejo a visão de vocês Eu não quero saber o que você fez Não vou esperar chegar a minha vez Porque eu sei que já chegou a minha vez E se se ofende com minha acidez Mas não me leve a mal É que tudo que eu faço Se tenta fazer igual Mas a vida imita a arte E a arte imita a vida E eu me mantenho criando Enquanto a vida me imita Eu não ando bem, mas sabe o que você faz Não se preocupa comigo, eu tô buscando a minha paz Tento levantar, mas tô cada dia mais fraco Sobrevivendo a cada dia, eu me menti e o diabo Não entrei no game, nem quero nem jogar Só quero falar mais merda, fazer essa voz parar Tento levantar, mas tô cada dia mais fraco Sobrevivendo a cada dia, eu me menti e o diabo Eu não ando bem, mas sabe o que você faz Não se preocupa comigo, eu tô buscando a minha paz Tento levantar, mas tô cada dia mais fraco Sobrevivendo a cada dia, eu me menti e o diabo Não entrei no game, nem quero nem jogar Só quero falar mais merda, fazer essa voz parar Tento levantar, mas tô cada dia mais fraco Sobrevivendo a cada dia, eu me menti e o diabo Eu não ando bem, mas sabe o que você faz Não se preocupa comigo, eu tô buscando a minha paz Tento levantar, mas tô cada dia mais fraco Sobrevivendo a cada dia, eu me menti e o diabo Não entrei no game, nem quero nem jogar Só quero falar mais merda, fazer essa voz parar Tento levantar, mas tô cada dia, eu me menti e o diabo Que você faz não, eu me menti e o diabo Teus son